Estás desferido? Hum hum, não podes, só o rei pode fazer isso? Ora, eu levo do rei, é, por isso tens de fazer o que eu mando Ainda não, não senhor? E com atitudes destas receio que te venhas a tornar um lindo e patético rei? Isso é o que vamos ver Quando eu for um grande rei, ninguém me vencerá Mas eu vejo um rei sem o meu, e a juba onde está? A juba que eu vou ter vais ver, verdade é a razão E todo mundo vai tremer, quando o meu vírus não Mas por enquanto digo, não sei A mara posso esperar, não sei Ninguém diz faz isto, para quando eu digo que Ninguém diz já que Não quero dizer, não pode com isso Você não imagina Ninguém diz para aqui Alô, alô, alô Livre para poder viver Alô Não é bem assim Para fazer o que eu quiser Is anyone home? Acho que agora é hora da gente conversar O rei não tem que ter nenhum chato de aconselhar Eu vejo que a monarquia assim não vai vingar Eu vou-me embora daqui, de África Eu vou-me aposentar A estar dessa criança eu não irei Alô Eu mal posso esperar, que seja O rei não tem que ter nenhum chato de aconselhar Não tem que ter nenhum chato de aconselhar E o sol de trás Quando uma boa nova se espalhar E o novo rei sempre vai reinar E a má voz se espalhar, que será E a má voz se espalhar, que será E a má voz se espalhar E a má voz se espalhar E a má voz se espalhar Oh, eu me desculpe, desculpe E a má voz se espalhar E a má voz se espalhar Simba Nala